Olá, querido, a graça e a paz. Eu sou o pastor Bruno Monteiro e eu estou aqui para compartilhar hoje algo muito especial com você. Eu quero falar sobre como lidar com as pressões. Toda hora nós estamos encontrando pastores, líderes, irmãos que estão sofrendo pressões de todos os lados. Pressões com pessoas que estão cuidando com discípulos, pressões que sofrem na igreja, pressão na família, pressão no trabalho secular. Meu Deus, como é que eu faço para lidar com tanta pressão? Toda hora tem gente passando pressão e não sabe o que fazer. Ou então faz algo errado e acaba piorando as coisas. Então, o que eu devo fazer na hora da pressão, pastor? Como é que eu devo agir? Bom, primeiro eu quero, antes de dizer como fazer, eu quero dizer duas maneiras erradas que as pessoas, elas normalmente elas fazem nos períodos de pressão e não é legal agir dessa maneira. A primeira maneira errada é quando a pessoa está passando por pressão, seja no trabalho, seja no ministério, seja na família, ela vai sofrendo uma série de pressões na fala, por briga, discussão e coisas e a pessoa guarda tudo isso. Ela vai guardando, ela vai botando aquilo tudo para dentro, vai guardando, 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 guardando e ela não fala nada. Ela fica absorvendo toda essa pressão dentro dela, ela não fala nada, ela não conversa, ela não abre o coração, ela acaba ficando doente. Isso é um dos motivos, porque muitas pessoas entram em depressão, ficam em depressão, surgem doenças físicas, porque na hora da pressão a pessoa guarda, guarda, guarda e aí isso que você guardou dentro de você e não colocou para fora, vira uma doença. Então essa é uma maneira errada. A segunda maneira errada é a pessoa quando ela está no momento da pressão, aliás, toda pressão que ela passa, ela explode, ela discute, ela briga. É aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu não tenho papa na língua, comigo falou, tomou. E aí ela não passa pressão, mas em compensação, ela não fica doente por guardar, não guardar tudo dentro dela, mas em compensação, ela machuca a família, ela arruma encrenca no trabalho, ela arruma encrenca no ministério, por quê? Tudo que é situação de pressão, ela explode, ela não sabe absorver aquilo. Nossa, pastor, se eu não posso explodir dessa maneira que você está falando, para poder expor e tal, discutir e também eu não devo ficar calado, como que eu devo agir? Bom, eu vou te explicar. A primeira coisa que eu quero dar para você como conselho é, nunca exploda a ponto de destruir o relacionamento na família, o relacionamento no ministério, o relacionamento no trabalho, veio a pressão, pressão de trabalho, pressão no ministério, situação que gerou pressão, não exploda, aguenta. E às vezes alguém vem para poder atacar a palavra dura, palavra agressiva, como é que eu faço? Tenta administrar a situação falando de maneira mansa, tranquilo e vai administrando tudo isso aqui dentro. Eu vou dizer para você, eu passo frequentemente por momentos de muita pressão e eu administro aqui dentro, aquilo que está doido para explodir, eu fico guardando aqui dentro. E aí você pode estar fazendo a pergunta, tá, pastor, mas fica guardando aqui dentro e isso depois não vai me fazer mal? Não, porque eu guardo aqui dentro e eu tenho a maneira certa que eu coloco para fora. É aí que está o segredo. É aí a chave que eu aprendi para abrir a porta das pressões, elas não me fazerem mal. Como é que eu faço então? Eu vou dizer para você três segredos muito importantes para você se livrar da pressão. O primeiro é, a primeira orientação é não exploda nunca, aguenta, administra aqui. E aí a maneira como você vai colocar para fora, a maneira número um que eu faço todos os dias, eu tenho um tempo de muita qualidade com Deus. E sabe o que eu faço nesse tempo com Deus? Quando eu estou passando por um momento de pressão, eu choro. Eu coloco uma canção que normalmente é uma canção de quebrantamento para mim, eu coloco uma música instrumental e nesse tempo ali com Deus, tudo que eu não falei de repente que era para eu ter falado, que poderia, que estava aqui, eu falo diante de Deus. Eu falo com Deus e aí eu choro, eu choro 20 minutos, eu choro 30 minutos e aquilo ali, eu saio dali leve, aliviado, é muito bom isso. Eu não guardo nada, estou falando para você, isso é muito legal. Agora também tem um outro segredo. Além disso, sabe o que eu faço que me ajuda a colocar para fora nos momentos de pressão? Exercício físico. De manhã, eu logo, logo que tiro o meu tempo com Deus, eu saio para poder fazer uma caminhada de aproximadamente 50 minutos. E aí o lugar onde eu escolho para fazer caminhada tem uma paisagem legal, tem uma paisagem da natureza, que eu aproveito isso e aquilo vai me ajudando através do exercício físico, através do que eu estou vendo, a aliviar as pressões que estavam aqui dentro. É muito legal. E aí eu vou dar essa dica para você. Experimenta você fazer exercício físico no momento da pressão, caminhar, correr, você vai ver como é que não vai aliviar as pressões aqui de dentro. Agora eu tenho um terceiro segredo também, que me ajuda a aliviar a pressão, que é bom demais se eu quero dar essa dica para você. Qual é esse segredo, pastor? O segredo é fazer muito sexo com o seu cônjuge. Irmão, eu vou dizer para você, nos momentos de pressão, é os momentos onde mais eu quero minha esposa perto de mim. Nos momentos de pressão, são os momentos onde mais eu falo, minha filha, eu preciso de você, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu esposo para você. Uma das maneiras muito legais para você também aliviar a pressão é a sua esposa, é você, o seu esposo, é claro que esse sexo que eu estou falando é com o seu esposo ou com a sua esposa, é claro. Isso vai te ajudar a aliviar as pressões que você foi acumulando no decorrer da semana, no decorrer do dia. E aí olha que legal isso aqui, você não explodiu no trabalho para piorar as coisas, você não explodiu com os seus colegas no ministério, você não explodiu na família, você está, administrou aqui dentro e na hora certa e da maneira certa, você coloca para fora. Olha que maravilha. Então, se você quer saber a minha maneira de lidar com as pressões, é essa aí. Se isso ajudou você, serviu de alguma coisa, faça um comentário aqui embaixo desse vídeo e diga, esse vídeo foi importante para mim, me ajudou, nossa, me deu uma dica legal aqui, eu quero fazer isso daí, diz porque isso daí me motiva. Beleza? Foi muito bom estar aqui com você, eu quero dizer, você foi chamado para ser um líder de muito sucesso. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.